Essa mania de faça-você-mesmo tem a sua meca aqui em Nova York, é o Third Ward. Aqui você aprende a fazer de mesinha de madeira a crochê e a rádio pirata móvel. Eu vou fazer a minha. I got the power! And what can we find here? What kind of class? We find classes ranging from welding, woodworking, how to circuit bend your iPod, how to cast things out of seaweed, everything. I tried my best to leave, but it's all on your machine. Antes de botar a mão na massa, eu quero saber dos meus amigos de sala que tipo de música vai tocar na rádio deles. Eu tô preparada, armada, com a minha playlist bombástica. Eu vou ter que apresentar pra eles. Oi! So, eu tô fazendo minha própria rádio e eu gostaria de saber qual tipo de música você gosta. Você vai com música de lounge, por aí, ou diz o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? O quê, o quê? Não, eu tô com uma música antiga. Oh, eu tô com uma música antiga. Você deve ouvir a música real brasileira. Na verdade, eu gosto disso. O resto vai ficar pra aula, né, porque eu tenho que fazer o meu rádio agora. Um, so, today we're gonna use, um, some standard electronics components to make a pirate radio for your iPod, uh, using, you know, things you can buy at Radio Shack or, you know, any general store. And what kind of radio, like, if I put it on a station, it will be able for other people to listen to my music? Exactly. Well, with this, it can't go very far, but you can build something that's, um, you know, capable of broadcasting just like any radio station. And it is illegal if it's really big, but, um, you know, you can do it and you can make it, you know, in your, in your apartment if you need to. Uhul. É, gente, eu vou tomar banho agora ouvindo meu iPod. E eu quis cantar minha canção iluminada de só.